Meu Deus, essa mulher é um monstro, ela não o amava, nunca o amou E a usurpadora tá de volta, esse grande sucesso que passou por anos lá no SBT Mas ó, eu não tô falando da usurpadora que tá passando agora a versão mais atual dessa história Mas sim tô falando a versão lá do final da década de 90 Essa versão que, pelo menos aqui no Brasil, é a versão mais famosa Que tem a Dani Spanik, como a Paola e a Paulina Bracho É, é igual assim, tanto que se eu a mandasse pra casa no meu lugar, ninguém perceberia que é outra mulher Essa trama aqui é a novela mexicana de maior sucesso aqui no Brasil e até no exterior Passando até o sucesso da trilogia das Marias, que tem aí Maria do Bairro, Marimar e Maria Mercedes Tanto que o Silvio Santos usou e abusou da usurpadora aqui no Brasil, fazendo ó, diversas reprises Eu tenho certeza que tem muita gente que sabe as falas de core salteado De tanto que o SBT acabou reprisando essa novela Mas com tantas reprises, é até fácil imaginar a quantidade de fãs que essa novela tem aqui no Brasil Não é à toa que recentemente, muitos atacaram a novela Um Lugar ao Sol A nova novela das nove da Globo, de ser plágio da novela usurpadora Por que? A usurpadora conta a história de gêmeos que trocam a identidade Um Lugar ao Sol também vai contar a mesma coisa Ou seja, seria mais ou menos o mesmo plot E por isso, muitos dos fãs da usurpadora estavam acusando a novela Um Lugar ao Sol de ser plágio Mais polêmicas à parte, nesse vídeo, vamos contar um pouco mais de como a Globo deu balão no SBT E conseguiu os direitos da novela usurpadora O grande trunfo do Silvio Santos agora foi parar nas mãos da concorrência Pegou minha bola! Onde você está, Paola? Onde você está, Paola? Ó, mas antes de continuar, eu já vou pedir pra você, se você gosta desse tipo de conteúdo Já se inscreva no canal, ative o sininho, porque todo dia tem conteúdo novo sobre novelas E já aproveitando, não esquece o seu gostei, porque você não imagina o quanto ajuda a gente aqui do canal E eu querendo prender você, apaixonado como um louco Suspirando por uma migalha do seu carinho Eu me desprezo Tudo começou no dia 1º de abril, quando o Globoplay acabou postando essa mensagem no seu Twitter E todo mundo ficou meio assim, sem entender Afinal de contas, será que é uma brincadeira do estagiário ter colocado que a Paola Bracho está chegando? Porém, mais tarde, a Globo acabou confirmando que sim, a usurpadora estava chegando na plataforma do Globoplay Não só a usurpadora, mas outras novelas clássicas, que fizeram tanto sucesso lá no SBT E estariam chegando na concorrência, estariam chegando no Globoplay Muita gente achou bastante estranho, afinal de contas, a Globo sempre torceu o nariz pra essas novelas E agora estava dando braço a torcer, e estava aí adquirindo os direitos de transmissão dessas tramas Você acha mesmo? De verdade, Carlos Daniel E pelo visto, o tiro foi certeiro, porque ela já lançou uma trama clássica, que foi a novela Marimar Ela investiu pesado na divulgação, e deu muito certo Marimar ficou por bastante tempo sendo o conteúdo mais assistido lá no Globoplay É para isso que existe O divórcio Apesar da Televisa ter contrato com o SBT até 2024 A emissora mexicana queria abrir horizontes, conhecer novos mercados E aqui no Brasil, ela queria vender os seus produtos para as plataformas streaming O SBT continua com os direitos em canal aberto, mas a Globo vendo essa brecha, acabou dando um balão em cima do Silvio Santos E conseguindo os direitos dessa trama, pelo menos no stream De repente é um passo estratégico da Globo aí, tentando uma aproximação com um grande parceiro do SBT E com isso conseguir tirar bastante atrações lá do SBT Mas por outro lado, o SBT não estava muito a fim de reprisar esses grandes clássicos A nova direção da emissora entendia que o SBT tinha que parar de reprisar essas novelas que ficaram no passado E começar a postar em novos títulos E isso Televisa é o que mais tem Afinal, assim como a Globo, a Televisa é uma indústria, uma fábrica de fazer novelas Então tinha vários e vários títulos que o SBT nunca passou por aqui E títulos muito mais modernos E por isso, a direção da casa entendia que não precisava mais dessas reprises Tanto que o SBT apostou que fez uma jogada pesada para cima da Usurpadora Essa versão atual que está passando atualmente Eles estavam tão animados que até chegaram a cogitar uma segunda faixa de horários para as novelas O problema é que essa nova versão de Usurpadora que está passando agora no SBT Está sendo um baita de um fracasso de audiência E a questão da segunda faixa de horário que o SBT queria pôr Eles já deram para trás e não vão fazer O problema é que essa nova Usurpadora acabou entrando Depois de um loop infinito de novelas infantos e juvenil Lá naquela faixa de horário Ou seja, por muito, mas por muito tempo Aquela faixa de horário tinha como público-alvo justamente o público infanto-juvenil Aí de repente, do nada, eles acabam mudando o público Colocando uma novela mais adulta O primeiro erro, com certeza, do SBT foi esse Aí temos um outro fator Muita gente não está aceitando essa nova Usurpadora Que ela tem uma versão, um visual completamente diferente Ela foi modernizada e muita gente não consegue entender essa nova roupagem Acredita que ela tem mais cara de série do que propriamente de uma novela E também muita gente criticando É a novela que está sendo completamente diferente da novela feita pela Gabi Spanik Mas aí que está A Usurpadora da Gabi Spanik também é uma versão E a versão que está passando atualmente Ela é muito mais próxima da original Do que propriamente da versão de 1998 E isso aí está causando bastante estranheza do público E por isso que a Globo, que não é boba nem nada Está aproveitando que o público está nostálgico pela antiga Usurpadora Que vai aproveitar para lançar a Usurpadora agora no mês de novembro Ou seja, o SBT está ajudando no lançamento da Usurpadora no Globoplay No total, a novela Usurpadora tem 102 capítulos E o Globoplay deve fazer como fez com a novela Marimar Lançando a metade dos capítulos em novembro E a outra metade no mês seguinte Ou seja, em dezembro E você, gostou dessa novidade do Globoplay? A Usurpadora está de volta Ou você está cansado de assistir essa novela? Afinal, já foi exibida sete vezes Comente aqui embaixo que eu quero saber Ó, já vou pedir para você Se inscreva no canal, ative o sininho Porque todo dia tem conteúdo novo sobre novelas E não esquece do seu gostei, hein? Então é isso, Noveleiros Sedentos por Spoilers Fui! Eu vou para o meu quarto, eu estou com dor de cabeça E aí Obrigado.